Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar uma parada muito massa pra vocês aqui É uma estratégia, na verdade, pra você evitar de levar blocos no Google Ads, no Facebook Ads E até mesmo pra você poder utilizar quando você não tem um site ou quando você não sabe fazer um site ainda, sabe? Com o Elementor, você já tem ali um WordPress, mas tá meio que basicão, você ainda não consegue avançar Pois é, o que eu vou ensinar pra você aqui nesse vídeo de hoje é como criar uma página pre-sell incrível com o WordPress Sem precisar programar nada, sem precisar de qualquer tipo de conhecimento Você vai aprender a fazer isso comigo aqui na prática, pegando um produto da Hotmart Colocando ele dentro do seu site do WordPress lá pra você poder fazer um pre-sell e levar pra página de vendas Isso é bem legal pra você que trabalha com nicho black, produtos que geralmente tomam bloqueio no Facebook Toma bloqueio no Google Ads, então você pode fazer dessa forma Eu também uso isso daqui pra poder fazer anúncios com um site simples que eu criei aqui no WordPress Só pra essa finalidade, só pra fazer anúncios com páginas de pre-sell Vou mostrar pra você Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o meu link de afiliado da Hotmart Então o meu link de afiliado é essa daqui Então eu vou pegar esse produto aqui, vamos ver esse produto qualquer Vamos pegar aqui, edição de vídeo e tal Vamos pegar aqui o link e deixar ele separadinho Beleza, esse aqui então em cima é o meu link que eu vou deixar ele separado aqui Agora, a gente vai acessar a ferramenta aqui, deixa eu abrir numa nova guia Amoir.link barra super pre-sell Tá vendo aqui? Amoir.link barra super tracinho pre-sell Vou deixar esse link aqui na descrição pra você poder acessar A gente vai cair aqui na página desse produto que é um plugin muito bom, muito funcional pra WordPress Que é bem leve por sinal e funciona aqui perfeitamente Você vai clicar aqui pra baixar o plugin Aqui embaixo você pode escolher o plano que você quer pra um, vinte ou dez sites E aqui tem também o plano com valor anual ou mensal Então mensal, ó, tá aqui, ó Isso aqui você paga por mês, isso aqui é uma vez ao ano Tá ok? Então tá aqui o site, eu vou deixar pra você na descrição Eu já instalei esse plugin aqui agora Eu acabei de fazer isso, ele tá aqui, ó Super pre-sell E daí eu vou te mostrar como é que se cria um pre-sell aqui Olha só, eu vou vir aqui em pre-sell Aqui a gente já pode ver algumas coisas que eu já criei Tem uma categoria de cursos aqui Mas eu vou adicionar uma nova página de pre-sell Aqui na categoria eu posso criar uma nova Por exemplo, cursos ou produtos Vamos botar aqui, por exemplo, produtos Se eu fosse trabalhar com produtos físicos Então salvo a categoria O nome da página Então aqui tá, ó Deixa eu abrir aqui o meu link da Hotmart Eu vou abrir ele até aqui, nessa guia aqui Então é o manual dos vídeos É o nome do curso Então vou colocar o nome da página Manual dos vídeos Endereço da página Vai ficar então o nome do meu site Barra o quê? Vai ficar barra manual Vou colocar assim Descrição não vou colocar nada Aqui também, como o Google Ads não aceita Fazer marcação de curso Eu também não vou colocar nada Vou clicar em próximo E vou escolher o layout que eu quero Então, olha só Tá aqui, ó Visualizar o modelo Você vê, né, na prática Como que é cada um desses modelos aqui Lembrando que atualmente tem cinco modelos Vai sair mais modelos aqui de pre-sell longa Vai sair modelos diferentes aqui Muito em breve Esse plugin foi recém-lançado E já tem cinco modelos prontos pra você usar Eu vou usar esse amarelo aqui, ó Usar este modelo Selecionei Vou em próximo Agora no topo da página Eu tenho que colocar o título Subtítulo Se tiver vídeo pra exibir Eu coloco Se tiver imagem pra aparecer Eu coloco Então, aqui na página de vendas Eu já vou copiar dele aqui, ó O título Ctrl C E vou colar aqui Subtítulo A mesma coisa Então vou colocar esse aqui Ctrl C O link do vídeo do YouTube dele É aqui, ó Vou copiar o endereço do link Eu vou deixar exibindo o link do vídeo E imagem em contrapartida Então não vai ter Porque se tem um vídeo Ele vai substituir a imagem Link de redirecionamento no botão Vai ser justamente o meu link de afiliado Então eu posso até colocar aqui no finalzinho dele, ó Interrogação Src Igual Tá valendo Que é o nome do meu site Pra eu saber de onde que veio Essa venda Quando eu executar a venda Então Esse aqui é o código Pra gente saber a origem da venda Você pode colocar aí no seu também Então vamos lá Ctrl C Aqui é o link do botão E aqui o texto do botão Eu vou colocar assim Quero saber mais Vai ser assim Então Adicionar nova sessão Não Eu vou clicar em próximo Agora aqui eu posso mexer nas cores da página Também não quero mexer Eu vou clicar em próximo Aqui se eu quiser colocar meu link Pro WhatsApp Pra pessoa falar comigo Eu posso colocar aqui também É só colocar o meu número E um texto padrão aqui Pra pessoa entrar em contato Aqui também Vamos clicar em próximo Aqui no título da página Esse aqui é pro SEO Então Você vai colocar aí Eu vou colocar no caso O nome do meu site Então vai ficar assim Tá valendo E aqui O nome do produto Manual Como é que é? Aqui eu coloquei aqui em cima Manual dos vídeos Então vamos lá Manual Manual dos vídeos É aqui embaixo Manual dos vídeos Na descrição da página Eu vou dar uma olhada aqui na página do produtor E vou colocar Eu acho que isso aqui Se inscreva Ganhe 20% de desconto Acesso vitalício Três bônus de presente Então Vou botar assim Três bônus Disponíveis Pronto Imagem que vai ser usada nas redes sociais Cara Você pode colocar um banner aqui Você pode pegar alguma imagem do site do produtor aqui mesmo Por exemplo Se eu quiser eu posso pegar Uma imagem dessa Então eu poderia baixar ela aqui pro meu computador E subir ela aqui também Eu não vou fazer isso Tá E o favicon Geralmente a gente configura no tema No template do site aqui Em aparência Personalizar Então eu não vou colocar favicon nenhum Aqui nesse caso Vou clicar em próximo Passo Aqui é muito interessante Você pode colocar o seu código do analytics Você pode colocar a sua tag de conversão do Google Ads Caso queira criar público pra remarketing Pode colocar também o seu pixel do Facebook Pra poder a hora que a pessoa cair no seu precel Já marcar um page view Pra você poder fazer depois Um público mais segmentado Aqui embaixo você também pode usar Inclusive a API de conversões do Facebook Pro servidor se comunicar direto com o Facebook Caso o usuário não queira ser rastreado pelo navegador Então você pode colocar todas essas opções aqui Nesse caso eu vou simplesmente salvar essa página Pra te mostrar que fácil Eu fiz aqui te mostrando Mas se eu tivesse feito assim por conta minha mesmo Em dois minutos tava tudo pronto Ou até menos Então aqui tá o meu site pronto É o modelo da página Tá aqui Se eu clico aqui no endereço da página Ela já vai abrir pra mim E olha que fantástico Galera Uma maneira 100% garantida de editar vídeos no celular Ou você aprende Ou o seu dinheiro de volta A pessoa assiste Você consegue perceber Tá vendo? Ela assiste o vídeo aqui do produtor E ela clica em quero saber mais Quando ela clica em quero saber mais Quando ela clica pra quero saber mais Ela já vai pra página do produtor Aonde ela pode fechar aqui A compra dela E aí eu vou ganhar minha comissão de afiliado É simples assim Você pode criar quantos Precel você quiser Tem também a opção de você criar um quiz Olha que legal No quiz, ó Vou adicionar aqui só pra você ver Você tem alguns modelos prontos aqui já Que você pode colocar uma foto Com uma imagem aqui Umas perguntas no lado Então por exemplo, ó Vamos usar esse modelinho do meio aqui Que tá simples Próximo passo E aí você pode definir aqui Uma imagem lateral Eu não vou definir E aqui tem a primeira pergunta Então qual o texto da pergunta? Você tem dificuldades Para editar vídeos? E aí a resposta você que vai colocar também Sim Mais ou menos Você pode colocar sempre uma resposta tipo Sim ou não Então vou colocar aqui assim Não E a resposta eu vou colocar Eu vou colocar nunca editei vídeos Vamos adicionar mais uma pergunta então Qual que é a pergunta número 2? Você já editou vídeos pelo celular? Sim Não Vamos deixar agora aqui duas perguntinhas E agora tem o texto do botão da próxima pergunta Então vou colocar assim Próximo Ou próxima Texto do botão de enviar respostas Vou colocar aqui assim Enviar E o link para redirecionar Depois que ele responde as perguntas Vai ser justamente o meu link de afiliado Tá? É o mesmo link Que eu usei lá no outro pre-sell Aqui no quiz vai ser O link para onde eu quero mandar a pessoa Próximo passo Aí aqui tem ó Quer ativar os cookies? Novamente não Eu não vou ativar cookies aqui Tá? Eu vou deixar tranquilo Na categoria eu posso colocar Numa categoria que eu quiser Eu posso criar uma categoria de quiz aqui também Eu posso colocar o nome da página Manual dos vídeos Quiz E aqui No tá valendo Eu vou botar manual quiz Então ó O que eu vou fazer aqui ó É com um Z só né galera Aí ó Aqui embaixo Mesma coisa do outro ó Você vai colocar aqui O título da página Aqui a descrição da página A imagem para compartilhamento O favicon Aqui os seus pixels Da mesma forma que eu te ensinei A fazer lá no pre-sell Próximo passo E salvar o quiz Olha que legal que fica É que a hora que eu não coloquei imagem Então ele vai ficar uma coisa mais simples Mas basicamente vai ficar Isso daqui ó Você tem dificuldades para editar vídeos? Sim ou não? Ah eu tenho Próximo Você já editou vídeos pelo celular? Sim ou não? Não Enviar O que vai acontecer? Você consegue perceber a diferença de um vídeo Do produtor Cara Isso aqui é surreal de bom Isso aqui é fantástico pessoal Porque você pode trabalhar produtos encapsulados Pode trabalhar produtos de relacionamento Produtos que geralmente Não é permitido você divulgar de forma direta Com quiz É incrível Já rola um engajamentozinho ali Desde o início E isso é bem bacana Dá para fazer isso aqui com vários projetos Não é só para nicho black não Conta para mim aqui nos comentários O que você achou Desse plugin aqui E também dessa forma De você conseguir trabalhar pela internet Eu sinceramente Eu acho fantástico Espero que você tenha gostado Se curtiu Se inscreve aqui no canal Deixa seu like no vídeo Eu espero te ver por aqui em breve Tchau tchau